Herói ou Deus? Comentário de Mário Persona Agora é a vez de Jesus perguntar aos religiosos judeus Como dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi afirma no livro dos Salmos O Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés Portanto, Davi o chama Senhor Então, como é que ele pode ser seu filho? Isso é em Lucas 20, 41 a 44 Até aqui os judeus estavam preocupados com os relacionamentos pós-ressurreição Mas Jesus eleva a conversa a um outro nível Ele fala da natureza eterna do Messias que apesar de ser descendente de Davi Existia antes dele e era seu superior Só alguém que fosse Deus e homem poderia ser tanto o Senhor de Davi quanto o seu descendente Crer em Cristo implica crer que ele é Deus e homem Reconhecê-lo como o criador de todas as coisas E honrar o Filho de Deus com a mesma honra devida ao Pai Para que todos honrem o Filho como honram o Pai Aquele que não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou Isso está em João 5, 23 Muitos que se dizem cristãos negam a divindade de Cristo E acham que considerá-lo um grande homem ou um espírito elevado Seja honrá-lo Mas por que tantos resistem em admitir a sua divindade? Bem, porque nós somos condicionados a admirar os heróis Herói é quem se distingue por sua coragem, habilidade e poder Que é admirado por sua bravura, altruísmo e nobreza de caráter Herói é o nosso modelo ideal É o mocinho dos filmes, o campeão dos esportes O bilionário dos negócios que por seu próprio mérito Conquistou o status de um semideus Ou seja, herói é alguém que nós não somos Mas gostaríamos de ser e adotamos como modelo para um dia chegarmos lá Todavia, ao reconhecer que Jesus é Deus Você vê aniquilada toda a vaidade de tentar ser como ele é Por meio de seus esforços Você é obrigado a admitir que não passa de um pecador E que Jesus significa Jeová Salvador O Deus conosco, de Mateus 1, 23 Então você deixa de olhar para ele com a admiração de um fã E passa a buscá-lo como um pecador perdido Que necessita não de um herói para servir de exemplo Mas de um salvador Você descobre que ele não subiu ao pódio dos heróis Mas que embora sendo Deus Não considerou que o ser igual a Deus Era algo a que devia pegar-se Mas esvaziou-se a si mesmo Vindo a ser servo Tornando-se semelhante aos homens E sendo encontrado em forma humana Humilhou-se a si mesmo E foi obediente até a morte E morte de cruz Isso está em Filipenses 2, de 6 a 8 Eu recebi um e-mail de alguém em dúvida Se devia ler ou não os meus livros e comentários bíblicos Pois não encontrou em meu currículo Uma formação em teologia Os cristãos se acostumaram ao modelo judaico De sacerdotes, escribas e doutores da lei E não percebem que isso não existe na igreja No judaísmo havia um clero Intermediando entre os homens e Deus Mas não na igreja Nela todos são sacerdócios santos Oferecendo sacrifícios espirituais Aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo Como fala em 1 Pedro 2, 5 Hoje alguém que adote o título de sacerdote Para se distinguir de outros cristãos É um impostor Todos desfrutam igualmente de plena confiança Para entrar nos santos dos santos Pelo sangue de Jesus Como diz em Hebreus 10, 19 Mas não deveria existir na igreja Pessoas aptas a ensinarem as outras As escrituras Certamente que deveria existir E para isso Cristo deu dons aos homens Com o fim de preparar os santos Para a obra do ministério Para que o corpo de Cristo seja edificado Conforme ensina Efésios 4, de 8 a 12 Nós aprendemos desses dons Nas reuniões da igreja Onde todos podem profetizar Que significa proferir algo da palavra de Deus De forma que todos sejam instruídos e encorajados Como Paulo ensina em 1 Coríntios 14, 31 E nós podemos adotar também a sugestão de Paulo a Timóteo As coisas que me ouviu dizer Na presença de muitas testemunhas Confie a homens fiéis Que sejam também capazes de ensinar a outros Segundo a Timóteo 2, 2 Alguém poderá dizer Ah, eis aí o fundamento para os seminários teológicos Será? Observe que Paulo fala de transmitir a sã doutrina Que Timóteo havia escutado dele Como ele chama em 2 Timóteo 1, 13 E essa sã doutrina nós temos hoje nas epístolas E não na filosofia, sociologia, psicologia, etc Coisas que são ensinadas nos seminários teológicos O critério também para decidir a quem ensinar Não seria a capacidade intelectual dos alunos Mas que fossem homens fiéis E tudo o que receberiam seria ensino E não investidura de autoridade e poder sobre os irmãos O modelo judaico de mestres da lei Produziu uma classe de homens versados nas escrituras Porém inimigos de Deus Foram eles que ajudaram Herodes Quando o rei quis matar o menino Jesus Em Mateus capítulo 2 Serão também os líderes de uma cristandade sem Cristo A grande prostituta de Apocalipse 17 Os instrumentos do diabo para perseguir os judeus fiéis Na grande tribulação Da qual nos fala Apocalipse 7, 14 Por isso Jesus aqui alerta seus discípulos Cuidado com os mestres da lei Eles fazem questão de andar com roupas especiais E gostam muito de receber saudações nas praças E de ocupar os lugares mais importantes E para disfarçar fazem longas orações Esses homens serão punidos com maior rigor Lucas 20, 45 a 47 No capítulo 21 do Evangelho de Lucas Jesus olhou e viu os ricos Colocando suas contribuições nas caixas de ofertas Viu também uma viúva pobre Colocar duas pequeninas moedas de cobre E disse Afirmo-lhes que esta viúva pobre Colocou mais do que todos os outros Todos esses deram do que lhes sobrava Mas ela, da sua pobreza Deu tudo o que possuía para viver Lucas 21, versículos 1 ao 4 A divisão de capítulos e versículos Não existe no original Nos originais das escrituras Portanto, nós devemos ler esse episódio Como uma sequência ou continuação Do capítulo 20 do Evangelho de Lucas E que sequência seria essa? Bem, no capítulo 20 nós encontramos Jesus no templo Ensinando e tendo sua autoridade Questionada pelos líderes religiosos dos judeus Então ele conta uma parábola Expondo a avareza desses líderes Que a semelhança dos lavradores maus da parábola Não teriam escrúpulos Em matar o próprio filho do Senhor da vinha Para ficar com herança Eles eram os pastores de Israel Que apacentavam a si mesmos Comiam a gordura das ovelhas E se vestiam com sua lã Como são descritos em Ezequiel 34 O capítulo 20 de Lucas Termina com alerta Para os discípulos terem cuidado Com os mestres da lei Que devoram as casas das viúvas Como diz no versículo 47 Ou seja, roubam os bens dessas pobres viúvas E o que nós vemos agora no capítulo 21? Uma dessas viúvas Esfoliadas pelos mestres da lei A qual restam apenas duas moedas Que ela fielmente coloca na caixa das ofertas do templo Nos versículos seguintes Jesus irá anunciar a total destruição do templo E no capítulo 2 do Evangelho de João Ele revela ser o seu corpo O verdadeiro templo Que seria derrubado na morte Porém levantado três dias depois na ressurreição Apesar de a pobre mulher Estar entregando seu dinheiro No lugar que Deus já havia rejeitado Aquele templo de Jerusalém Jesus não a repreende por isso Muito pelo contrário Ele elogia a sua fidelidade Assim é também com as pobres viúvas Que hoje são enganadas por falsos pastores Que se apacentam a si mesmos Nos falsos templos da cristandade A semelhança dos líderes judeus Eles serão punidos com maior rigor Como diz em Lucas 20, 47 Mas elas recompensadas por sua fidelidade Foi para o Senhor que elas entregaram E se esses pregadores ímpios Tomaram para si essas ofertas Não roubaram delas Roubaram do Senhor É a ele que irão prestar contas E ainda que supliquem Senhor, Senhor Não profetizamos nós em teu nome Em teu nome não expulsamos demônios E não realizamos muitos milagres O Senhor lhes dirá Nunca os conheci Afastem-se de mim Vocês que praticam o mal Mateus 7, 22 a 23 Visite responde.com.br Visite também 3minutos.net O Senhor lhes dirá 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 A CIDADE NO BRASIL